Isso aí. Olá, olá, olá. Miguel Cavalcante aqui. Seja muito bem-vindo ao desafio de 5 dias. Hoje é o dia 1. Desafio de 5 dias do Agrotalento. Muito bom ter você aqui. Seja muito bem-vindo. E nesses 5 dias, cada dia a gente vai trazer uma tarefa, um desafio, um exercício, uma reflexão pra você pensar, pra você analisar, pra você melhorar os seus resultados, melhorar o lucro, melhorar o crescimento da sua fazenda, do seu negócio, da sua carreira, da sua consultoria no agro. Muito bom estar aqui com você. Seja muito bem-vindo. O exercício de hoje eu chamo de Currículo do Empreendedor. O Currículo do Empreendedor não é o curso, não é o mestrado, não é a faculdade, não é o tanto de livro, de curso que você fez, não é a lista de aulas que você assistiu. O Currículo do Empreendedor são as capacidades, as competências, as experiências, o conhecimento, os talentos que você tem, que você vai colocar por escrito. E esses talentos, eles dão uma lista de resultados que você consegue gerar, de coisas que você dá conta de fazer, de tarefas, de trabalhos que você dá conta de realizar. É isso que eu quero que você exercite hoje. Que você escreva, coloque por escrito, que você pense por escrito quais tarefas, quais resultados, quais atividades você tem competência, você tem habilidade, você tem capacidade de realizar. Porque com base nessas competências, com base nesse tipo de resultado, você consegue fazer que a gente vai conseguir construir e desenhar um negócio ajustado e capaz de gerar resultado e que vai ser bom para você trabalhar nele, que você vai ser bom para o negócio. Só quem tem capacidade e competência, alinhado com as necessidades do negócio, que vai conseguir ter resultado. Então faz uma lista, escreve, pensa por escrito, planeja por escrito quais tarefas, quais resultados, quais atividades, quais trabalhos você tem capacidade, talento, experiência, competência para realizar. Além disso, segunda tarefa de hoje, você vai escrever quais são os seus valores, quais são os seus interesses, quais são os seus princípios, o que você gosta, o que você busca, o que você deseja, o que você quer realizar. Esse é um ponto charme aí para você pensar, para você entender, para você observar. Então, por quê? Porque a gente quer que você tenha uma carreira, que você tenha um trabalho, que você tenha uma fazenda que você goste muito, que você se realize, que você curta esse trabalho, você tem energia e alegria, entusiasmo em fazer esse tipo de trabalho. E muitas vezes tem gente tem muito sucesso, mas odeia o que faz. E esse não é o nosso objetivo. É muito resultado com muita satisfação, com muita realização. Então o exercício de hoje, a tarefa de hoje é você colocar por escrito, é você escrever, é você refletir, é você pensar por escrito nas suas capacidades, nos seus talentos, nas suas habilidades e também nos seus interesses, nos seus valores, nos seus princípios. E além disso, terceiro extra aí para você pensar por escrito e notar, o que você está disposto a aprender, a melhorar, a crescer, a desenvolver. Coisas que você ainda não sabe, coisas que você ainda não consegue com maestria, com excelência, mas que você está disposto a se exercitar, a praticar, a estudar, a treinar, mais do que estudar, a treinar a sua capacidade de fazer que você ainda não tem, que pode te servir muito. Então, talentos, competências, habilidades, conhecimentos, é o exercício número um. Dois, interesses, valores e princípios. E três, do que você está disposto a aprender, você está disposto a se exercitar, a treinar a sua capacidade. Coloca isso por escrito, que isso vai te dar, vai começar. Quando você terminar de escrever, você vai olhar o que está escrito, você vai começar a ter clareza do que você é capaz, do que você dá conta, do que você tem habilidade, competência de realizar. Beleza? Um abraço, bom demais ter você aqui. Esse é o desafio, o dia 1 do desafio de 5 dias do AgroTalento. Beleza? Um abraço, bom demais, bom demais ter você aqui. Vamos que vamos! Valeu, tchau, tchau!